Os nove estados que compõem a Amazônia Legal já aderiram ao decreto de garantia da lei e da ordem para as operações de combate aos incêndios na região. O plano emergencial incluiu a liberação de recursos que estavam contingenciados para ajudar a financiar essas ações. Os 38,5 milhões de reais liberados para o Ministério da Defesa são recursos para operações de garantia da lei e da ordem que estavam bloqueados. A liberação vai ajudar nas ações de combate aos focos de incêndio na Amazônia. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o emprego das forças armadas na região. Militares vão atuar em áreas de fronteira, terras indígenas e unidades federais de conservação. De acordo com o ministro da Defesa, o efetivo na região norte é de mais de 40 mil homens que podem ser acionados de acordo com a demanda. Ele explicou como vai ser o trabalho das forças armadas na região. Esse emprego será basicamente em ações preventivas e repressivas contra ilícitos ambientais e levantamento em combate a focos de incêndio. Os nove estados que compõem a Amazônia Legal já formalizaram a solicitação para emprego da garantia da lei e da ordem ambiental. A região é formada pelos sete estados do norte do país, mais Mato Grosso e Maranhão. O ministro do Meio Ambiente destacou a importância da atuação conjunta com as forças de segurança estaduais. Conclamamos os estados a participarem desse esforço. Entendemos que muitos têm limitações, mas não é possível desenvolvermos essas atividades de fiscalização, comando e controle a contento sem o apoio estadual. As forças armadas já estão atuando em Porto Velho, Rondônia, com duas aeronaves C-130 Hércules, próprias para combater incêndios. De acordo com a aeronáutica, o C-130 conta com cinco tanques, que comportam até 12 mil litros de água. As ações de combate às queimadas que atingem a região amazônica são coordenadas 24 horas por dia a partir da sede do Centro de Operações Conjuntas em Brasília. O centro reúne representantes de órgãos como o IBAMA, ICMBio, Forças Armadas, além dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente.